A gente fala agora sobre o aeroporto de Três Lagoas, gente, porque na semana passada, inclusive, nós divulgamos uma reportagem, uma matéria no Jornal do Povo, falando a respeito da questão dos voos noturnos, porque a Companhia Aérea Azul alega que não opera com voos comerciais em Três Lagoas porque não tem um instrumento necessário para pousos noturnos, né? Para pousos e decolagens aqui no aeroporto de Três Lagoas. Então, o aeroporto fica nessa restrição para a Companhia Aérea Azul de operar com voos noturnos. Eu preparei uma reportagem para vocês explicando um pouco melhor a respeito da situação do aeroporto aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. A Companhia Aérea Azul informou que devido à falta de instrumentos de auxílio à navegação, não é possível implementar voos noturnos no aeroporto municipal Plínio Alarcom, em Três Lagoas. O que restringe a inclusão de novos voos ofertados pela Companhia na cidade. Quanto à previsão de aumento no número de voos, a Companhia informou que está sempre avaliando novas possibilidades de incremento em sua malha. Atualmente, a empresa opera em Três Lagoas com um voo de segunda a sexta, com conexão direta para Viracopos. Para a empresa operar com voos noturnos, o aeroporto precisa operar por instrumentos. Segundo o superintendente do aeroporto, Flávio Tomé, o aeroporto pode ter voos noturnos, mas pelas normas da Azul, a Companhia não opera sem ser por instrumentos. Nosso aeroporto pode operar diurno e noturnamente, tanto é que a Passaredo, na época que operou aqui em Três Lagoas, tinha um voo noturno. Nós nunca tivemos problemas. Se você for na ANAC, ele está homologado para trabalhar noturno e diurno. A empresa que hoje opera no nosso município, que pelas normas dela, não opera noturno se não tiver os aparelhos. Além do voo noturno, a operação por instrumento é importante para evitar o cancelamento de voos e mudanças na rota, devido questões climáticas como nebulosidade, chuva e nuvens baixas. Nós temos um levantamento em 2021, foram dois dias, e em 2022, três dias que o mau tempo acabou atrapalhando. Não quer dizer que se nós tivéssemos os instrumentos, era uma garantia que o avião pousava, porque senão aeroportos grandes, tipo Guarulhos ou Viracopos, não fechariam nunca. E fecham, Curitiba é um aeroporto que fecha constantemente, lá tem todos os instrumentos possíveis e fecham constantemente. Mas quero deixar aqui, em dois anos foram cinco dias. Nós estamos trabalhando para isso, vamos contratar uma empresa agora para fazer um levantamento de toda a pista, a região aqui, o entorno do aeroporto, e para ver o que nós precisamos nos readequar para poder instalar. No final do ano, nós passamos por uma consultoria aqui no aeroporto, onde eles fizeram várias sondagens na pista, nós ficamos dez dias com o aeroporto fechado, fizemos o NOTAM, que é o aviso para a ANAC, com 40 dias de antecedência, avisando o que nós estaríamos fazendo para fazer essa análise. Nossa pista foi aprovada, ela está apta a receber vários tipos de aeronave, muito maiores que o ATR que nós recebemos hoje, que é um avião excelente, para essa distância que nós estamos, para onde a gente faz conexão, que é Campinas, é uma aeronave perfeita para esse tipo de viagem, e aqui pode receber outros, muitos tipos, até jato a nossa pista pode receber. O que nós vamos buscar agora é para tentar colocar os instrumentos. Na cabeceira que dá para o rio, para o rio Sucuriú, a gente já poderia tentar colocar o voo para o instrumento, mas lá não é o vento predominante. Então, a gente prefere colocar nas duas cabeceiras, para conseguir, se a gente for colocar instrumentos. Alguns obstáculos em direção à cabeceira da pista do aeroporto, também seriam empecilhos atualmente. Isso é verdade, tá, Ana? A gente tem algumas interferências, que a gente fala, são três interferências, mas nós vamos ver como que a gente pode resolver isso, sem ter que demolir, retirar, porque a gente vê que quantas cidades, São Paulo, por exemplo, tem quantos prédios em volta dos aeroportos, e lá operam aviões imensos. Por que que a Intralago não pode? Então, nós estamos buscando isso. O que nós precisamos fazer? Melhorar a sinalização, colocar algumas luzes, colocando na NAC, essas interferências, para quando a pessoa vir para pousar, ela já saber que existe essa interferência. Nós vamos buscar uma empresa com know-how nisso, para poder fazer isso. Acabar com esse achismo que tinha aqui no aeroporto, porque muita gente falava, ah, o edifício hamstep já atrapalha na pista, não sei o quê. Não, nós vamos querer buscar a verdade, para poder resolver, tentar resolver esse problema. O que nós precisamos fazer para resolver? Outro ponto considerado obstáculo no aeroporto de Três Lagoas, são os hangares. A Prefeitura de Três Lagoas estuda a possibilidade de construir um novo espaço, para que os proprietários de aviões particulares possam guardar as suas aeronaves. A empresa, a Hauer, fez, está fazendo um estudo, mostrando os caminhos possíveis para a gente tentar fazer isso, porque demanda um investimento, tanto do poder público, para levar a infraestrutura, que é a pavimentação, pelo lado de fora, para os carros poderem chegar aos hangares, como alambrado, energia, água, esgoto, e como de quem for pegar os hangares para poder construir esses hangares. Então, é um investimento pesado, das duas partes, nós estamos tentando chegar em uma equação que fica interessante para todo mundo. Mais ou menos, para o município hoje, ficaria em torno de 4, 5 milhões para investir, para levar essa infraestrutura. Aí, quem fosse querer construir os hangares, teria que pagar uma sessão e ainda construir os hangares. Então, nós estamos tentando achar uma forma que fique mais viável para ter viabilidade econômica esses hangares. Por exemplo, a gente colocar lá, a Prefeitura gastar esse montante, 4, 5 milhões, e não aparecer nenhum interessado.